Oi gente, hoje eu vou fazer uma animação de caixa live e desmissar ela, porque eu acabei de assistir um vídeo de caixa live. Eu vou fazer um vídeo de caixa live, porque eu vou fazer um vídeo de caixa live e desmissar ela, porque eu vou fazer um vídeo de caixa live. Gente, eu vou fazer um vídeo de caixa live e desmissar ela, porque eu vou fazer um vídeo de caixa live e desmissar ela, porque eu vou fazer um vídeo de caixa live. Eu vou fazer um vídeo aqui. a pessoa a você vamos a cocar você você fica aqui isso tá então e o o o o o eu coloco essa eu posso ficar aqui isso vai ficar isso aqui vai ficar com esse é essa que eu estou fazendo eu vou colocar o segundo frame o terceiro frame o quarto frame o frame o frame o frame da hora o frame bem animado vou parar de falar frames o 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